E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, estamos aqui no GTA V para mais um carrinho modificado O cara acabou de amassar a minha Mercedes, eu esqueci o nome, peraí que eu perdi o negócio aqui A minha Mercedes-Benz S-Class W221 galera, olha que carro, olha o detalhe na pontinha, que coisa pirada Isso é muito legal, sério, viva as modelagens do GTA V, olha que louco, olha que louco, vamos dar uma analisada no carro aqui E como vocês sabem, provocar a polícia, hoje eu tô com o Michael, porque eu acho que o Michael é mais da cara de uma Mercedes do que o Franklin O Franklin acho que ele é um carro mais speed e tal, o Michael, olha tem uma Mercedes inclusive aqui atrás, parada aqui O cara fugiu porque eu apontei o riff para ele, mas tudo bem, as rodinhas aqui todas trabalhadas também No logo da Mercedes, mano, muito bom o carro, muito bom, o que é isso que aconteceu aqui? Rolou uma mação estranha aqui, uma mação amassado que era para ter em outro carro e não nele Ele está colocado no lugar do Shafter, tá pessoal, vamos ver o interior? Vamos ver o interior Ela está no lugar do Shafter, do veículo Shafter, ainda está em adaptação, mas, cara, já está muito da hora, está muito louco mesmo Olha a porta, girada, os detalhezinhos e pans, o painelzinho, muito louco, tudo trabalhado no couro claro, muito bom, né, velho Olha a Mercedes, né, jovens, olha ali, o símbolozinho, olha, mano, está muito da hora, sério Cara, esse negócio de modificar carros desse jogo é muito bom, time, meu Deus E essa Mercedes aqui é um belíssimo carro, vamos começar... Ah, não, antes de tudo, deixa eu ver as cores disponíveis, né Vamos então colocar o carro meio que de lado aqui, ó, e começar a spawnar Mercedes Deixa eu ver... Ah, ok, aqui, ó, está no lugar do Benefactor Shafter, como eu falei Modelo vermelho, modelo laranja, branco, porra, branco ficou animal, não vou nem spawnar mais Vou nem spawnar mais, porque agora sim temos um carro de luxo, senhores E vamos começar a provocar o inferno aqui em Los Santos Espera que a polícia venha e a gente veja qual o grau de destruição que a polícia consegue dar No... Na Mercedes, não, eu ia falar no Shafter, mas na Mercedes Eita, cuzão, já começou a primeira bomba ali na lateral Outra bomba nesse brother aqui Eita, porra, olha, tirei o carro ali, estão tombando Vamos pegar aquele lá do fundo, ó, explodir mais um Beleza, estou paradinho por enquanto, estou paradinho, quero só que a polícia venha Vim, polícia! E hoje está sem slow mode, hein, do Franklin, então acertar o helicóptero vai ser considerável Uou, ó a polícia ali, velho, veio com tudo, parça Ó, 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 ó Joguei a bomba e... Caralho, derrubei o pote dos caras e não explodi eles Explodi, caralho, errei de novo, mano Vem, 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 polícia, agora foi, rapaz Tive que errar várias bombas para acertar uma Beleza, vamos tentar pegar uma velocidade boa aqui com ele Tem mais alguns carros ali na frente Cara, eu achei o carro animal Eu não vi se a mão encaixa bem no bagulho É, mais ou menos, ela entra um pouco na mão, cara Não dá para ser perfeito também, né Mas entrou, entrou razoável, até que encaixou bem Se você não olhar, se você não focar no volante assim, ó E você não percebe que a mão dele está sendo comida pelo volante, né Mas fora isso, mano, o carro... Ai, caralho, olha ali, olha o dano, ó Ih, cuzão, o carro é menor do que o Schefter, eu acho Aí ele fica mó esquisito, mano Os danos ficam meio por fora, ó O impacto dele também, ó, não rola do carro mesmo, pelo jeito, ó Ele fica com uma paredezinha invisível ao redor dele E é, não é um problemão e tal Mas incomoda, né Fica um monte de mancha preta voando pelo carro, ó É estranho Talvez se eu consigo bater mais, eu consiga até desenhar o carro de baixo, né É, esse é algo triste do veículo Mas fora isso, mano Eu achei animal Animal, achei muito foda Achei a textura, o modelo do carro, né A modelagem do carro, achei muito boa, mano Tem que arrumar, tem que arrumar esses bugs Porque outros carros não tem, né O pessoal já está conseguindo lançar os carros Mais bem encaixadinhos com o modelo que eles substituem E aí o dano fica certinho, né O dano não fica flutuando Que nem está no caso aqui do... Caraca, tiozão Motor, será que você me é feito? Deixa eu ver, peraí Debrei aqui por fora Eita, me fodi, mano Me travaram lindo aqui, velho Beleza, conseguimos limpar Calma, quero debrei aqui por fora, beleza Passamos Deixa eu ver o motor dele Eu não sei se o motor também é modelado ou não Mas é da hora o motor, né, Lec? É bom, é bom o motor, velho Oh, eu acho isso muito da hora Como eu falei, a grande intenção dessa série É que de dia em dia a gente vai modificando Um carrinho, outro carrinho, outro carrinho E quando a gente vê no final de tudo A gente vai ter aí, mano Uma penca de carro Modificado, né Pra gente jogar E eu acho isso extremamente divertido, mano A gente poder Passar e pegar um carro Uma Mercedes Modificar um carrinho menor Por um Uno Sei lá, sabe Uns carros reais e tal Eu acho que vai ficar muito foda Eu acho que dá pra Dá pra brincar bastante com esse negócio De modificar veículos Mas é lógico que a série continua aí Dependendo da aprovação de vocês Do joinha, do favorito Do número de visualizações Pô, Alec Tive que ficar em silêncio aqui Pra me concentrar E explodir direitinho aqui o bagulho Então é óbvio Que vai depender do feedback de vocês Mas, cara Eu tô gostando muito de trazer Porque eu tive a série lá Do envenenando carros Onde eu tunava os carros E a gente provocava a polícia Cara, e era muito legal E era legal também Porque era algo que todo mundo podia fazer e tal Mas isso aqui tem um charminho a mais Que é o fato de que são carros da vida real, né, velho Eu acho isso muito legal, sério Vou ter que fugir por dentro da casa do brother aqui Mas não vai dar certo, né Então a gente vai sair daqui do carro Vai pular o muro Corre, Michael Corre, Michael Corre, Michael E agora a gente vai spawnar outro carro aqui Eita, cuzão Tô levando tiro Beleza Spawnamos o outro Não é a cor que eu queria Mas tá bonito também Uma milhão Tem um helicóptero, mano Sentando Olha que da hora Esse ângulo de visão aqui, ó Nossa, eu acho muito louco Esse bagulhinho ali Da frente da Mercedes Sério Muito louco Ih, esse cara aqui tem Coloca negócio no chão Vai cacete Eu acho que veio o Gold Mode Será? Eu acho que eu não tô levando dano, não Algo me disse que não estou levando dano Senhores Deixa eu até conferir Se não tá ligado o Bud Mode Não tá não, cara Não tá não Tá estranho só, mano Não tá boa de mão de mão Outra coisa O tiro não pega no carro, né Ah, olha o tiro flutuando aqui também Ah, mano Que feio Caralho Isso dá uma bruxadinha Isso dá uma bruxadinha agora, ó Olha o tiro flutuando aqui do meu lado, ó Isso é feio Isso é feio Deixa eu levar um tiro Ah, é porque eu tô de colete É por isso que eles não estão me matando Saquei, saquei Esse tá vezgonado Tá vezgonado, Joe Tá vezgonado Eita, cuzão Peguei os caras pra cima de mim, velho Pegando fogo Helicóptero Será que eu acerto? Qual a chance? Ai Olha, mano Os caras ficaram malucos Por causa da bomba Eles estão se batendo Tá, tô levando dano Tudo tentando explodir helicóptero Sai daqui, gente Adeus Meu objetivo aqui é acertar os helicópteros Helicópteros Se eles no motion do Franklin Vai ser foda, né, velho Ó, o helicóptero tá vindo numa altura bacana ali, hein Nossa, foi muito quase Meu Deus, foi muito quase Eu tenho quatro bombas Ainda existe esperança, hein, jovens Não, eu errei aquela ali feio Puta que pariu Tô dirigindo o senhor lá pra frente, velho O objetivo é sempre o helicóptero, senhores Caralho Vamos ver Quando eu vou nessa ilha aqui Eles abaixam bastante o voo Por causa dos prédios Calma Para a polícia Aquele ali, ó Ah Ah, não Não Acabaram as bombas Ah Acabaram as bombas, galera Porra, foi quase Quase acertei o helicóptero Ó, cê é louco, hein Vamos brincar um pouquinho na primeira pessoa aqui Pai, já que agora é a hora de tiro Dá tiro Dá tiro é legal assim, ó Ó, mandou um headshot lá Cê é louco Vai, 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 vai Ó, headshot Haha Vou de mais um ali Caralho Meu carro travou Meu carro não tá mais andando, não Eu não sei se é o poste Eu não sei se é a polícia Mas travou Ah, não tenho mais roda, né, também Ah, não tenho mais roda, ó O poste me travou Não tenho mais roda Batei um cara de costas Sem olhar pra ele Esqueci o atirador, rapaz Vai, 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 vai Boa Fugir ainda, caralho Essa polícia é muito ruim, mano Meu Deus Ó, o helicóptero caindo pra metralhadorinha aqui, ó Ó Caralho Ô, civil Ah, não Foi os caras da Suat Bom, pessoal Até a próxima por aqui Mais esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Eu tô gostando muito de trazer esses veículos Eu tô gostando muito de modificar o meu GTA Carro por carro Vai ser legal Porque daqui, sei lá, mano Eu acho que dentro de um mês Todos os carros praticamente Já vão estar mudados no jogo E eu acho que isso vai deixar Uma aparência bem mais divertida Beleza? Gostou, então Não esquece de avaliar Muito obrigado por terem assistido até aqui Muito obrigado por meu apoio Não só nesse vídeo Mas em todos os outros Um abraço do Patof Até a próxima E valeu!